Todas colocadas, atenção, largada para o primeiro páreo do programa Número 5, Blackborne tenta a primeira colocação, vai sendo atacada por dentro pela Caia Entre Nós E mais por dentro pela Edith Piaf Edith Piaf tomou a ponta lá por fora, vai avançando o pinel pelo meio Caia Entre Nós Caiu o jockey da cafeteria, contorna a curva de chegada Entram pela reta final a 600 do espelho, Caia Entre Nós e Edith Piaf Cabeça a cabeça, brigam pela primeira colocação, vai avançando aqui por fora Vantar juntamente com Garopaba e Pinal, a 500 do vencedor Juntinho aos paus, Edith Piaf tem cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem Caia Entre Nós, Blackborne procurando uma passagem E Caia por fora, Garopaba, várias éguas dando fila de vitória Com whisky a go-go, aqui por fora com grande ação Ela vai passando uma a uma das competidoras e vai dominando Vai sacando cabeça, pescoço, cá por fora, tropomalho, avança Tenta e toma a segunda Cruzam a faixa final Vamos aguardar o placar, venceu a número 2 Whisky a go-go